Janga, quimfo na vela e desafia o mar E vai levando um punhado de gente valente pro sol As estrelas o mundo lhe dão E nas noites o céu é azul Essa gente valente, contente Se põe a cantar Janga, quando voltares para o Ceará E lá, tua gente valente, contente Contar o que vem Vai dizer que o Patrício do Sul Teus bravos heróis Aplandiu Janga, quimfo na vela e desafia o mar Stormy weather Stormy weather As estrelas o mundo lhe dão E nas noites o céu é azul Essa gente valente, contente Se põe a cantar Se põe a cantar Se põe a cantar Janga, quimfo na vela e desafia o mar Stormy weather Stormy weather Stormy weather Stormy weather